A graça é da bom essa partida né É assim, eu nasci num lugar muito propício a colocar o meu caixão, então vai ser Cês tão tutelando a cara do caralho, o Hunter tá aqui Ai é queijo, tinha que ser a demoníaca Ela que chegou aqui Isso Ai que lindo, ela vai caitar 5 máquinas Eu tô aqui com ela Mas vou sair Será que dá pra você deixar a menina caitar, por favor? E eu cheguei pra ele Onde eu tô decodificando E se for Véi Eu tô dando sem cair teu bicho Só já que não cai teu bicho aí Eu não, se o bicho vir pra mim eu vou cair pro bicho Não cair teu bicho Eu pego meu caixão e me enterro Se enterra Vai me enterrar maranha Não, não Ai eu vi tudo de calça aqui Cadê gente, o demônio Cadê gente, o demônio Tá quanto a tua máquina, Lunex? Tá mais da metade Tá um chute com a lua Alguém sabe onde tá a Ultradancer? Não Não Deve tá na minha máquina Ah, e a máquina dela tá pronta A minha também tá aqui Então Cu, vai só levar uma porrazinha de leve Não, não tá pronta não, calma Puta merda, Lunex Não termina não, se não vai Calma Nossa senhora A pessoa caiu Pra não ter uma máquina pra pessoa Essa puta tá de telefone Eu sou Ford Eu sou Ford Vocês querem que eu decodifique? Que porra né? Ela já tá aqui do meu lado A Dancer Cipher Machine Prime Ela vai salvar sem tá editando Ai, toma ai pra tapar sua boca Ai Terminou Gente, que partida delícia O que? Como é que eu caí? O portão tá aberto Tá aberto Tá aberto Nossa, como é... Como foi que eu caí? Eu não tomei hit depois do... De ligar É o corno Chegou aqui o corno Cadê a Dancer? Isso é... Falsificada Tá aqui no portão Essa falsificada O Hunter vai encontrar ela Encontrou Nossa Tá de blink, cê viu? Olha, bati no gogó Cadê a bola de fogo, corno? Cadê a bola de fogo, corno? Cadê a bola de fogo, corno? Tá no seu cu Ai, ó, dançando aqui, ó Olha, ó Olha o meu recabilhado aqui ó Parece que eu tô cagado Tô cagado? Tô cagado? Deixa eu limpar, deixa eu ver Deixa eu limpar, deixa eu ver Fica aqui na frente, deixa eu limpar Deixa eu limpar Não quero cheirar no nariz, hein? Deixa eu... Oi, oi, tá? Aí ó, vem pra cá Aí ó, vem pra cá Oi, oi Ui, ui, que requebrada Gente, cadê a Geisha? Ela nasceu Ela se recusar Olha isso, ó Olha aqui, ó Aqui tem estilo, menino, pra correr Corre aí, corno Corre aí Não tem mais bola? Meu Deus, que negócio feio Quem tá com as costas quebradas, é? A questão é você correr igual como se tivesse uma arma esmagando seu quadril Hahahaha É porque é muito pesado, né? Não vai quiser ser tanto Vai, vamos embora, vai Ah, o caixão da Geisha sumiu lá Mudou o caixão, não cai tão bicho Ué, porra nenhuma Eu caí daqui só Paciência, o bicho não quis vir pra mim Aí vocês falando que ia dar ruim, tá vendo? Deu ruim Eita porra, eu peguei... Peguei... Peguei 5 mil pontos Peguei 5 mil pontos